Rapaz, a máquina é potente, tem como não, hein? E aí pessoal, beleza? Eu sou o Breno e hoje vou falar um pouco pra você dessa ferramenta. Essa é uma parafusadeira Enrio 18V a bateria. É boa ou não? Então pessoal, vou falar um pouquinho pra vocês dessa ferramenta. Primeiramente, ela é uma parafusadeira Enrio 18V a bateria, certo? Ela faz parte da linha da Enrio que não vem nem a bateria e nem o carregador. Por quê? Porque você pode mesclar, usar essa bateria em uma artelete, em uma esmeril, em uma serra circular e assim por diante. Então vamos lá. Primeiramente, ela tem um mandril de engate fácil, engate rápido e fácil, sem precisar de chave. Então aqui ó, se você souber usar esse recurso, você folga e aperta facilmente o mandril travando a broca na ferramenta. Um pouco mais sobre a ferramenta, ela tem aqui dois estágios de velocidade, aqui ela vai mais força e aqui ela vai mais rápido. Também ela tem essas opções aqui ó, furadeira, aliás, parafusadeira, furadeira e furadeira com martelete, que é pra você usar isso em concreto, alvenaria, certo? E tem também opções de torque para parafusamento, você consegue selecionar aqui desde de 1 N até 19 N de aperto. Essa função é muito boa, certo? É uma parafusadeira bem robusta, a gente consegue ver que ela tem uma pegada bem bacana. Tem aqui o seletor de direção do motor, se colocar no meio não vai funcionar, aqui vai para um lado e aqui para o outro. Bom pessoal, vamos aqui para o teste prático então. Infelizmente, eu só tenho essa broca mais grossa, não tenho acima dessa daqui para mostrar a capacidade que essa máquina tem. Mas eu posso afirmar para vocês com 100% de certeza que essa máquina é muito forte. O motor dela já tem uma tecnologia brushless, o adesivo saiu aqui atrás, mas ela não tem escova. O motor vai desgastar bem menos e vai ter muito mais força, certo? Vamos aqui então para o teste. Separei aqui um pedaço de anjico, que é uma madeira muito dura, mas muito dura mesmo. Vou fazer a perfuração dela aqui para mostrar para vocês, certo? Vamos lá. Eu meti um agafo aqui, até bom para vocês. Eu deixei no modo parafusadeira, então ela vai usar o torque. Colocar no modo furadeira, viu? Vamos lá, continuar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, furou bem rápido, hein? Mais um. Vamos lá. 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 Agora eu vou furar aqui pra vocês verem também Esse pedacinho aqui de Acho que isso é um pinus Se eu não me engano deve ser pinus Vamos lá Olha a diferença, hein? Olha a diferença Pessoal, agora vou fazer um teste de parafusamento pra vocês, certo? Eu não tenho aqui nenhum bloco de concreto Senão eu ia fazer esse teste também Beleza? Mas já dá pra ter noção que a máquina é bem potente e parruda Rapaz, a máquina é potente Não tem como não, hein? Só o operador da máquina que não tá muito bom Ela fez isso aqui, pessoal Porque ela chegou nessa tábua de anjico aqui, ó Então como é uma madeira bem mais duro Muito difícil de perfurar ela De parafusar nela Sempre é furo Então acontece isso Mas é isso aí A máquina é muito boa Muito forte E eu recomendo sem dúvida Eu tô com essa máquina há mais ou menos uns 8 pra 10 meses Então Quem tem dúvida Não tenha dúvida Compra Bom, pessoal Esse foi o teste de prova dessa máquina Eu tô com essa parafusadeira já tem basicamente quase um ano Então posso afirmar pra vocês Que é uma excelente ferramenta E eu super recomendo Pra quem tinha dúvida Parafusadeira Com martelete E furadeira E torque Dessa marca aqui Eu particularmente tô gostando muito Que é a Engel Então se você gostou do vídeo Curte Se inscreve no canal Compartilha Valeu? Fiquem com Deus E até o próximo vídeo